E aí pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 10 animais Que já passaram aqui pelo nosso quintal Pela nossa vizinhança 10 animais bem diferentes, tá? Então roda a vinheta porque o vídeo tá bem legal Gente, olha só o tamanzão do peru que apareceu aqui, ó O peruzão Ele tá aqui E esse não é a coisa mais linda A gente faz esse barulho dele Eles respondem Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Com esse daqui 9 Tem mais um atrás da árvore ali 10 Eles são magrinhos Eles fazem igual pavão Olha, acabei de colocar pra eles o milho E eles tão vindo aqui comer São 3 Normalmente vem o casal ou a família toda Agora eu não sei quem é par com quem Mas eles tão aqui comendo milho no quintal O outro tá lá no fundo, ó Catana A vulsa Só que tem um monte aqui Onde esses dois tão Acabei de colocar uma caixinha cheia Ele tá vindo, ó Esperto Vai, vai Mete a cabecinha no meio e come também E agora as galinhas gigantes Gente, impressionante O peru vem aqui até debaixo da chuva Olha só Caindo um temporal ali fora Os perus tão aqui Passeando Pleno Vieram comer alguma coisa aqui do quintal Tá caindo muita chuva Muita chuva Olha, gente, o que eu achei aqui agora Mais um momento Animal Planet Em Orlando Aqui é o nosso quintal de casa Tem uma tartaruga Bem grande Do tamanho de uma bola de futebol, eu acho Ela tá aqui, ó Comendo Acabaram de passar a família de peru Que vive aqui perto Ela veio lá daquele lado E tava atravessando pra lá, ó Olha, gente O que acabou de aparecer aqui no quintal Como se fosse um ganso gigante Tem umas perninhas de flamingo E uma carinha de pica-pau É bem mansinho Animal Planet aqui do quintal Tá cada vez maior, ó Já vi esquilo Já vi tartaruga Aquele copinho ali que tá no chão Tá cheio de milho Milho picado Dá um pouquinho pro outro Acho que tem ali no chão O de trás tem uns farelinho Mas esse daqui, ó Caio fez uma carreirinha ali de milho Parece que tá uma carreira de cocaína Que agora eles tem que vir comendo assim De pinguim, pinguim Antes ele tava pegando pote Tava mais elegante Parece uma capoeira E foram embora Gente, olha Quando eu falo que esses lagartinhos Tem tudo em quanto é lugar aqui, ó Tem dois em cima da lixeira aqui, ó Um em cima do outro Acho que eles tão namorando Porque eu cheguei aqui pra jogar um lixo Tavam os dois aqui, ó Tão agarrado ali Um rabo do outro Passando por cima Tá até complicado de ver o que que tá acontecendo Mas enfim, ó Realmente eles tão por toda parte Olha a gente chegando na porta de casa Tem esse lagarto O lagarto aqui, ó É do tamanho Um pouco mais como uma lagartixa Mas ele é mais rápido E mais feroz Sai daí Quero entrar, ele não sai Sai Se eu abrir a porta Ele vai pra dentro de casa Sai Cadê? Tá aqui, ó Tá aqui Eles vêm tudo aqui pra fora, ó Fica aqui no meio desse mato Gente, olha a cobra aqui, ó De novo ela voltou Eu já tinha gravado em stories com ela E agora ela tá aqui, ó Na frente da janela de casa Agarrada nesse mato Olha o tamanho dela Tá aqui, ó Olhando na janela Se abrir essa janela Se abrir essa janela Ela dá o bote Ela é muito grande Olha o tamanho Tamanho da janela Pelo menos Porque ela vem até aqui embaixo Eu tava lavando aqui o quintal Com a mangueira de pressão E do nada ela passou assim Mano, que susto Esse é mais um bicho Que tem no nosso quintal Animal Planet Faz favor de vir gravar aqui Porque eu já vi de tudo Ai, meu Deus Ela tá se mexendo A cabecinha dela aqui Vou tentar espantar ela Não sei o que que eu faço Meu Deus Eu acho que essa ainda é o filhote Daquela outra Porque a outra era maior Ela tá indo embora Tô com um cagaço aqui Vai, vai Então isso é o Animal Planet Vem filmar aqui, ó Porque tá cheio de bicho Aqui nesse quintal Ela indo embora Gente, olha só Eu tava aqui, ó Limpando a nossa fogueira, né Em volta da pedra E olha o que que eu achei Uma cobra coral Ela é muito pequenininha Mas eu tô morrendo de medo Vai que tem uma grandona Aqui na minha escondida E eu tava aqui com a mão Ela podia ter me mordido Porque eu tô tirando Essas pedras aqui, ó E ela acabou de aparecer aqui, ó Vou Ai, ela tá aqui, ó Então, gente Aqui tá a cobra, ó Bem colorida Bem bonita Mas eu tô com muito medo É filhote Mas vai que a mãe dela Tá aqui perto, né Se alguém brigar comigo Minha mãe me defende Se eu brigar com essa cobra A mãe dela vem Então, vou jogar ela lá No meio daquele Matagal lá embaixo Então Até o próximo bicho Gente Além Desses bichos comuns, né Grandes Aqui também tem bastante aranha, olha O tamanho dessa daqui Ainda tô na dúvida Se é uma aranha Ou se é um Aquele outro bicho escorpião Mas acho que é aranha mesmo Porque tem as patas Alargadas, né Mas Mas ela tá com umas patas ali pra cima Tô achando que era aí Tô na dúvida Daquela pontinha ali Que tá em pé Se é escorpião Mas enfim Mais um bicho Olha, gente Apareceu agora um coelho Aqui na porta de casa Cada dia um bicho novo Dessa vez é um coelho A que chama de bunny São dois, né O outro eu não consegui filmar Esse daqui tá aqui, ó Gente, ali que tava a cobra Se ele for pra ali A cobra pode pegar ele Olha ele aqui, ó Olha, gente Pra quem gostou do esquilinho Do outro vídeo Que eu mostrei Do primeiro vídeo De Móveis no lixo Aqui, ó Mais um aqui, ó Pequenininho Ele comendo no meio do mato Eles não deixam chegar muito perto Se chegar perto Ele já sai correndo Cucu Ah, ficou em pé Cucu Tá bem Tchau, tchau Viu? Tchau, esquilho Agora não é tão exótico Quanto os outros Mas ele é o maravilhoso Tolkien Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem puder já deixar o like e se inscrever no canal, a gente agradece. Não é, Tolkien? Tchau, tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri